E ae meus amigos, bom demais? Olha o papacapinha aqui, ó Bateu na janela aqui de casa, quase morre Eu peguei ele, tratei dele Puxa, agora tá lindo pra caramba, bonito Vou fazer a soltura dele agora mesmo, viu? Assiste, dá aquele joinha, compartilha Seus amigos aí, é nóis Newton Pobre Tudo, valeu, fica com Deus Hoje eu acordei de uma magia Quem cantou o meu olhar Peguei um papel e um pincel E comecei a lhe pintar Nunca fui pintor, sequer autor Da tua obra que te cobre Figura perfeita, sem defeito Feito borboleta nobre Você me fez sonhar E imaginar Pintando um casulo que tem sangue Do nosso DNA Nunca fui pintor Mas no sonho eu sou Pinta em nosso amor O fruto do amor Tô tudo dentro de uma pintura No meu sonho de pintor Oh, 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 oh Nunca fui pintor, mas no sonho eu sou Pinta em nosso amor o fruto do amor, tudo dentro de uma pintura No meu sonho de pintor No meu sonho É, meus amigos, o bicho não quer ir embora não Vou tocar em lado um, por isso eu ponho pra fora Que gostou do canto aí, foi bem tratado Nem quer saber de ir embora, mas de boa Por isso, por isso eu consigo tocar ele Uma amizade que a gente pintou Eu não consigo mais disfarçar Minha vontade louca de te amar E sei que você também não consegue E está escrito nesse seu olhar Eu não consigo mais ficar